Hoje estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Casa do Zero. O primeiro vídeo foi como fazer o gabarito. Hoje vai ser como tirar o esquadro. Já estou aqui com a planta. Vamos ver se dá para você ver bem aqui. Vou te mostrar rapidamente. Para ser um vídeo bem objetivo. Implantação, agora você vai precisar dessas medidas aqui. Depois que você tirou o esquadro, aí você vem para essa planta, que é onde vai colocar as medidas das paredes. Telhado, fibrocimento. Aqui um pouco da fachada frontal e posterior. Lateral direita e esquerda. Projeto simples. Beleza? Então vamos lá para as dicas de hoje. Como tirar o esquadro de uma casa. Vem comigo. Nós fizemos o gabarito. Agora você vai precisar, se for fazer uma casa igual essa, de aproximadamente 80 metros quadrados, aí tipo até 10 por 10, você vai utilizar uma trena como essa de 20 metros. Para você tirar o esquadro, você precisa fazer o X para identificar se os ângulos estão certinho em 90 graus. Mas você vai ter que implantar. O que é implantar? Fazer o quadrado. Vai pegar as referências do seu muro. Se não tiver muro, você vai ter que colocar uma estaca e esticar uma linha. Você vai esticar a linha e vai puxar as medidas. Vem comigo, chega aí. Eu comecei por este muro. Na minha planta pedia 1,50 metro. Você vai puxar 1,50 metro. Aqui é só um exemplo. Pode ser que na sua região seja medida diferente aqui esse recuo. Puxou aqui 1,50. Usa o gabarito. Prego 12 por 12. Prego o preguinho. Aí vai do outro lado. Puxa também 1,50 metro. Depois que você esticou essa linha, você vai colocar a medida do quadrado da casa. No meu caso, é 8,85. Então daqui eu tenho que medir 8,85. Você vai fazer o quadrado da sua casa. Chega bem pertinho para você ver aqui a medida. Ó. 80 ali atrás, ó. 5,85. Certo? Você colocou essas medidas. Coloca aqui na frente. Depois você coloca lá atrás, que é o fundo da residência, da casa. Depois você vai fazer as medidas da frente e trás. Aqui, ó. Da minha linha do muro aqui, ó. Se tiver um muro, beleza. Se não tiver, estica uma linha. Eu estiquei uma linha e coloquei, ó. A minha medida era 3,40 até aqui. Desta linha, deste prego, eu coloquei depois 9,15. Aí eu tive o meu quadrado. Fiz o quadrado da casa. E é a implantação. Ó. Olha bem. 8,85. Ó. 8,85. 1,50 aqui, ó. Do muro. Aqui agora, ó. Eu falei 9,15, mas eu estava equivocado. 9,10. Beleza? 9,10. Fez o quadrado? O que eu tenho que fazer? Isso aqui agora, ó. Na prática, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Fazer o X com a trena. Para que os ângulos estejam certinho, 90 graus, a medida daqui e a medida daqui tem que ser igual. Beleza? É o X. E isso vai dar o esquadro certinho da sua casa. Agora você vai aprender a fazer o X. Se der diferença, você vai ter que vir ajustando. Quando eu bati o esquadro aqui, como o muro era muito fora, deu 80 centímetros fora do esquadro. Então, eu tive que puxar. Eu puxei 80 centímetros para cá, para diminuir o ângulo, para que o ângulo ficasse igual. Ó, você vai pedir para um ajudante levar a ponta da trena lá ao zero, lá no X. Aí você vai vir aqui, ó, no outro X. Olha bem pertinho, vem aqui, chega aí. 12 e 67. Segura mais firme. Ó, no X aqui, ó. Esse é o canto, esse é o nosso ângulo de 90 graus. A mesma medida que deu aqui, tem que dar no outro X. Vai lá no outro X. Você só pode dar sequência aí na sua casa, se essas medidas estiverem exatas, certinho. Mesmo lugar aí, Davi. Olha aqui para você ver como o nosso está perfeito, ó. Olha lá o 7 ali, ó. Olha lá o 12, ó. 12, olha lá o 12. E 60 e 7. Se eu pegar o esquadro e colocar aqui, ó, vai ficar coladinho. Mas não há necessidade, porque o esquadro, se você não souber manusear aqui, ele pode roubar e dar diferença. Dessa forma que não tem erro. A maioria dos engenheiros técnicos em edificações fazem desta forma. Deu certinho sim, você pode dar sequência. Agora, se não deu certo, se por exemplo, vamos supor que aqui, ó, desce 12 e 70. Quer dizer que ia estar 3 centímetros a mais aqui dessa medida. Você ia ter que puxar aqui, ó. Aí você vai puxando. Você puxa 3 centímetros aqui, porque você quer encurtar aqui para igualar lá lá. Aí você puxa 3 aqui e 3 lá. Você vai trabalhando um canto inteiro. Até a obra ficar certinho no esquadro. Aí você vai medindo de novo o X até dar exato. Entendeu? Esse é o truque. Um canto deu 9 e 20 e o outro deu 9 e 10. Então quer dizer que um está com 10 centímetros a mais que o outro. O que você vai fazer? Então esse aqui deu 9 e 20. Lá deu 9 e 10. Então você vai puxar aqui, ó. Que eu quero diminuir esse canto aqui. Você vai puxar 10 centímetros aqui. Coloca a linha aqui e puxa 10 centímetros lá. Assim você vai ter o esquadro perfeito. E a prova real é você colocar o X. Beleza? Então aqui já tiramos o esquadro da obra. Se você quer um conteúdo mais exclusivo, só acessar o nosso Facebook, Elton Sorriso. Lá eu vou trazer mais dicas exclusivas, mais aprofundadas para você. Vou trazer lives de todo o conteúdo dessa obra aqui, ao vivo. Beleza? Próximo vídeo da série Casa do Zero. Esse vídeo. O primeiro vídeo foi como fazer o gabarito. Esse foi como tirar o esquadro. O próximo vídeo. Como marcar para nós fazer as valetas, as valas. Como delimitar aqui a altura que eu vou deixar da linha ali. A altura da profundidade da valeta e das brocas. Esse é o terceiro vídeo. Gostou? Deixe o seu like. Não se esqueça de deixar o seu comentário. É muito importante para nós saber o que você está achando aí do nosso conteúdo. Vamos ficando por aqui, meu amigo. Fique na paz. E até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!